Galera, hoje eu vou colocar fogo na casa da criatura Hoje eu vou fazê-la correr, sair de lá com o rabo quente Vocês vão ver só o que eu vou fazer, galera Se preparem Tô indo na estrada aqui agora Tô saindo de casa agora Vou passar no posto de gasolina E vou pegar a gasolina e vou botar fogo na casa dela inteira Vou deixar ela brava comigo Eu vou pegar essa criatura na mão Vou matar essa criatura com a minha própria mão Não vou usar nada Eu vou acabar com a vida dela com as minhas próprias mãos Eu vou buscar o meu sobrinho Minha mãe já tá preocupada, galera Eu já não sei o que eu faço mais Mas eu vou pegar essa criatura Eu vou queimar a casa dela Tenho certeza que ela vai se revoltar muito com isso E ela vai vir atrás de mim É onde eu vou estar preparado pra pegar essa criatura de jeito Vocês vão ver, galera Então pra quem não é inscrito no canal, galera Se inscreve já, beleza? Ajuda a gente aí a chegar a 100 mil inscritos Beleza? Então Bora, galera Bora que daqui a pouco eu chego Então, galera, é isso aí Eu vou acabar com a casa da criatura Eu vou botar fogo na casa dela Peguei tudo que eu tenho de gasolina no carro Hoje essa criatura Ela vai sair dali De dentro da casa dela Com o rabo quente Eu não vou falar muito alto não Se ela estiver lá Ela vai correr Não vou ficar enrolando não, galera Eu vou vir queimar a casa dela Eu vou vir Eu vou acabar com ela Criatura Eu vou acabar com você Eu vou botar fogo na sua casa É agora Você vai sair daí por bem ou por mal E se estiver aí Você vai morrer queimada E agora? É bem Vou jogar gasolina bem aonde ela fica Ela vai morrer queimada É agora, galera É agora Ó É agora É agora Galera É agora Meu Deus Eu não quero acender essa bosta Merda Se ela estiver aí em cima Ela vai morrer agora Mas que caramba Que fósforo velho Eita porra Eita porra Eita porra Quase fui eu que saí com o rabo quente Queimou aqui ó Sai daí criatura Cacete mano Quase fui eu que saí com o rabo quente Desce Maldita Nossa senhora Desce daí Nossa senhora Tá quente aqui Não dá pra ficar aqui não mano Nossa mano Eu peguei fogo junto Cadê ela agora Galera O calor lá dentro tava suportado Apareceu uma sala mano Mais de mil graus Eu quero ver onde ela vai aparecer Agora que se o fogo apagar Eu vou subir lá em cima Agora que o fogo acabar Eu vou subir lá em cima Agora já dá pra vir Criatura 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 Ai Eu vou pôr um refofocado Ali dentro Tô falando galera Eu aqui embaixo Eu não consigo Isso que aqui embaixo Tem mais abertura Lá em cima Eu só tenho duas saidinhas Tamanho dessa janela Aqui ó Ela vai morrer Quem mata Ai Eu vou esperar ela descer Se ela não descer Eu vou subir lá Vai ver só Galera Galera Não dá pra ficar lá dentro Pra vocês terem ideia Que tá tão quente Não dá pra ficar lá dentro Ela vai descer Nossa Meu Deus do céu Vou ficar aqui Vou esperar ela descer E agora que o fogo apagar Tem alguma coisa andando no mato Oi Você tem alguém aqui Eu vi algum corpo humano ali Ô Hélito É você que tá aí Ô Hélito Ô Hélito Ô Hélito Eu vi uma mão humana Eu vi uma mão branca Ô Hélito Ô Hélito Eu sei que tá aí mano Ô Hélito Mano Para de brincadeira Eu vim pra salvar você Cara Não briga assim não Cara Eu já tô com medo Sozinho aqui Cara Ué Hélito Ô Hélito Ô mano Você fala comigo Véi Ele não Ai meu Deus do céu Essa criatura Galera Galera Eu não sei o que eu faço Rapaziada Eu na realidade Eu que tô com medo Eu tenho vontade de chorar Sabia Ô Hélito Tenho aqui no mato Quem tá aí Ô Hélito Quem tá aí Meu Deus Não é gente que tá aí Não é gente Não é Ô Tem alguma coisa aqui Não é gente Tem alguma coisa aqui Não é gente Ô Ô Ô Ahahahah!